Ô moça, é o Cicinho no comando, tá? É o XR, tá ligado? Vou colocar devagar, moça não vai se apaixonar O Cicinho e o XR hoje vai te machucar Vou colocar devagar, moça não vai se apaixonar O XR e o Cicinho hoje vai te machucar Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zagueiro Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zagueiro Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zagueiro Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zagueiro É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara, quase não tem coração É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara, quase não tem coração E aí DJ Juan, tá igual dinamita e não é cachorro, estourando geral Vou colocar devagar, moça não vai se apaixonar O Cicinho e o XR hoje vai te machucar Vou colocar devagar, moça não vai se apaixonar O XR e o Cicinho hoje vai te machucar Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aquece Ô moça, coloca bem devagar com garota Ser bonzinho não tá prestando mais não Só ver tacada com as que não tem coração Ser bonzinho não tá prestando mais não Só ver tacada com as que não tem coração E aí DJ Juan, tá igual dinamita e não é cachorro Estourando geral Diretamente é, esse dois love back